A nossa saudação a todos que nos seguem pela TV RCA neste momento em que nós estamos iniciando mais um ponto de encontro. Não é novidade para ninguém de que nas quartas-feiras nós temos um encontro marcado com os presidentes de partidos políticos de Araraquara. Afinal de contas, é muito importante, é interessante que todos araraquarenses conheçam quais são as finalidades de cada agremiação partidária. E hoje, quando aqui nós estamos novamente reunidos com vocês, que são os nossos seguidores pela TV RCA, ocupando todas as plataformas e ferramentas na divulgação dos propósitos políticos daqueles que estão envolvidos diretamente num pleito previsto para o final do ano. Então, quando vocês estão aqui reunidos com a gente, vocês terão a grata surpresa e a grata oportunidade de conhecer mais uma agremiação. Hoje nós vamos falar do Patriota. É um partido político muito interessante que em Araraquara vem subindo assustadoramente em seu número de filiados. Este partido aqui em nossa cidade, ele é dirigido, é administrado pelo Pedro Evangelista Monteiro Neto. Quem é o Pedrinho? Dentro da nossa intimidade, vamos dizer assim. Nascido em 15 de dezembro de 1977, na cidade de Mogi das Cruzes. Ele morou até 1985, em Ferraz de Vasconcelos. E de 1985 a 2000, na região de Guayanazes, Coab, Juscelino Kubitschek, vindo a morar em Araraquara em março de 2000. O Pedro, ele tem duas filhas, a Tamires Monteiro, de 21 anos, e a Brenda Monteiro, de 16 anos de idade. Ele é casado com Sheila Monteiro, há nove anos. Ele é motorista profissional. E para chegar a esta função, ele participou de cursos como de mobilização operacional de produtos perigosos, transporte coletivo, transporte escolar. E ele está atuando na vida política desde o ano de 2008. Tem passagem pelos partidos PV, PSL, DEM e Patriota, onde está atualmente, inclusive como presidente da agremiação, há três anos. E está coordenando 25 cidades na região de Araraquara. Bem, feita a apresentação do Pedro, nós queremos agradecer a sua presença aqui entre nós, é motivo de satisfação. E vamos mostrar como é o seu partido para a população de Araraquara, Pedro. Boa tarde. Boa tarde. Podemos tirar a máscara aqui, que a gente já... Com devido respeito às determinações da Organização Mundial de Saúde. Então, Pedro, está aqui participando conosco. Primeiramente, Ivan, quero agradecer aqui pela oportunidade de estar vindo aqui trazer ao seu público, né? Essa grande revista, esse grande canal da imprensa, a qual eu tenho muito respeito e admiração, né? Muito obrigado. Quero dizer que o Patriota está comigo na presidência do partido, na frente do partido na cidade, desde o final de 2017, né? Exatamente do dia 15 de dezembro, foi entregue a nominata oficialmente para mim, inclusive por coincidência no dia do meu aniversário. Parabéns! E aí, de lá para cá, quando eu peguei o partido, comecei a trabalhar ardualmente para crescer o partido. Peguei o partido praticamente com 35 filiados, né? E hoje? Hoje está com 470 filiados e sempre chegando filiações novas. Hoje a gente já é o décimo... décimo primeiro maior partido da cidade de 32 partidos que tem aqui na cidade. Hoje a gente está com 470 filiados, né? Cada dia crescendo mais. E o Patriota está deixando de ser coadjuvante para ser protagonista, né? Era uma carta, bem dizer, que os políticos tradicionais não contavam, era uma carta fora do baralho, né? E a gente veio humildemente, tranquilamente, né? Trabalhando, eu até pouco tempo atrás trabalhava, ninguém... não é novidade para ninguém, eu sou motorista de ônibus com muito orgulho, né? Minha profissão, o que eu muito tenho orgulho. E até 3 meses atrás ainda atuava, né? Nas linhas aí municipais de Araraquara, nos coletivos, nos escolar. E eu, no meu tempo vago, né? A hora que eu tinha vaga, eu estava fazendo política. Eu pegava minha moto, ia conversar com as pessoas, com as lideranças e fui montando partido. Foi dessa maneira que eu trouxe, né? O maior destaque aí hoje do Patriota, que é o nosso pré-candidato à prefeitura de Araraquara, Dr. La Pena. Estava trabalhando e nas horas vagas, ligando para o Dr. La Pena, marcando a reunião. Marquei reunião com o nosso presidente nacional, Adilson Barroso, o nosso presidente estadual, o Vasco Rezende. E até que ele aceitou a proposta, né? É novidade para ninguém também, que muitos partidos queriam o Dr. La Pena. Mas no fim das contas lá, ele escolheu, para a nossa sorte, escolheu o Patriota, né? E aí, estamos aí, cada dia que passa crescendo e o partido que o sistema, eu digo, o sistema político que tem em Araraquara, né? A velha política, está se surpreendendo cada vez mais. Mas a gente vem com humildade, com tranquilidade, entendeu? E vamos, aos poucos, tentar fazer a diferença da política de Araraquara. É para isso que viemos. Então, muito obrigado, Pedrinho, pela presença. Você é presidente de um partido que está propondo a candidatura do Dr. La Pena. E sobre o Dr. La Pena, nós vamos ter a oportunidade de falar bastante durante este ponto de encontro, este bate-papo descontraído. Mas você é presidente do Patriota. Pois bem, eu estava vendo a proposta do seu partido, que é de direita, ou então centro-direita. E diz a proposta que o Partido Patriota tem como objetivo assegurar a autenticidade do sistema representativo, também de defender direitos fundamentais definidos na Constituição Federal e alcançar o poder político institucional na forma pacífica, democrática, em suas diversas instâncias. Em defesa dos valores cristãos, especialmente a defesa da vida desde a sua concepção e a família tradicional como célula fundamental da sociedade. Além de defender de forma intransigente a liberdade econômica, tirando-a da desburocratização e da responsabilidade fiscal. Bom, Pedro, quando a gente lê essa proposta, parece que tudo é bonito, tudo é cor de rosa. O Partido, ele, efetivamente, ele tem funcionado assim, cumprindo os seus objetivos? Óliva, tem sim. É claro que é muito, vamos dizer, que essas informações você puxou provavelmente do estatuto do partido. Exatamente, do estatuto do partido. Em regiões, vamos dizer assim, 100% do Brasil, às vezes tem uma liderança que está na frente do partido e não consegue acompanhar, às vezes, o raciocínio dele e não está de acordo com o estatuto. Com o estatuto. Porque é complexo, é o Brasil inteiro, não tem como você ficar fiscalizando se a pessoa que está de frente ao partido está trabalhando de acordo com o que o estatuto pede, entendeu? Mas aqui em Araraquara? Aqui sim, aqui especificamente em Araraquara é levado a risca, principalmente a questão, eu vi você falando ali, a questão da vida, a questão do aborto. Tem muitos partidos que, publicamente, sem estar escondendo para ninguém, defende o aborto. A gente não, praticamente, semanalmente a gente posta, sempre está postando texto que somos contra o aborto, a favor da vida, né? Porque muitas vezes eles vêm com aquele discurso que, ah, mas e se fosse estrupe, se tivesse uma, e se tiver uma doença, uma doença grave, né? Para essa, para essas duas ocasiões, o aborto, ele já é liberado. O que eles querem é banalizar o aborto. O que é banalizar o aborto? É abortar por aborto, ah, engravidar, ah, não quero ter. É isso que a gente não quer, entendeu? Por essa questão de estrupe ou por doenças raras, essas duas ocasiões já é permitido por lei. Então, eles vêm com esse discurso, ah, e se fosse estrupe? Se fosse estrupe, por lei tem esse direito. Agora, o que eles querem é banalizar o aborto, né? Abortar por abortar. E não é novidade para ninguém, o Patriota é um partido cristão, né? Com a gente sendo cristão, a gente não tem como ir a favor do aborto e deixar essa bandeira que alguns outros partidos, principalmente de esquerda, né? Abraçam de estar divulgando o aborto. Tem outras questões também, a questão da arma, da liberação de arma. É claro que não é que a gente é a favor de arma para qualquer pessoa. É claro, tem que passar por exame psicológico, nunca ter problema com polícia, tem todos esses fatores. Sem falar que quem vai fazer isso, claro que tem que ter condição também de comprar uma arma, porque o custo disso tudo no final é um custo bem alto. Tá, mas existe algum outro benefício que o partido tem pregado aqui em Araraquara e que tem chegado ao conhecimento da população? Algum outro benefício? Exatamente, alguma outra proposta, alguma outra missão que esteja sendo cumprida aqui, além do aborto, do porte de armas? Olha, a nossa principal bandeira hoje, principalmente especificando a cidade de Araraquara, é a questão da corrupção, né? A questão da transparência. Já o envolvimento político administrativo. Já o envolvimento político administrativo, porque isso não é novidade para ninguém, né? Araraquara é conhecida nacionalmente aí por Harkes, por problema com licitações, licitações, enfim, eu não vou entrar em questão aqui, porque são processos que estão em andamento e é meio complicado, mas isso não é novidade para ninguém. Mas uma das principais bandeiras nossas, que a gente está nos engajado, principalmente para esse momento agora em 2020, é a questão da corrupção. É uma tecla que a gente vai bater com bastante frequência. Vamos chegar lá. Então, mas o seu presidente, o Adilson Barroso, que inclusive foi entrevistado pela TVRCA, ele é amigo do presidente Bolsonaro. Sim. E o Adilson, como presidente nacional da agremiação, ele prega as mesmas ideias do Bolsonaro? Pega as mesmas ideias. Você também prega as mesmas ideias? Não, não só prega que quando o Bolsonaro teve uma pequena passagem pelo Patriota, quem deu o nome Patriota foi a exigência do Bolsonaro e permaneceu, entendeu? O estatuto inteiro do Patriota, quem fez foi o Bolsonaro. Inclusive, ele tem, agora há pouco tempo, ele tem tido agenda com o Bolsonaro, estão conversando, não é novidade para ninguém, o Bolsonaro está sem partido, né? Existe a especulação do Bolsonaro voltar, mas isso é uma coisa que a gente vai saber mais para frente. Tem outros partidos aí, como o próprio PTB, até mudou o estatuto, mudou a cor de partido, porque quer que quer o Bolsonaro. Tem o Republicanos também, que é para onde foi o filho dele, o Carlos Bolsonaro, que é vereador, era do PSC, foi para o Republicano. Então, com certeza, Dilson Barroso, ele abraça, sim, as ideias do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro faz restrições ao comportamento dos gays. Durante seus quase 30 anos de mandato, o Jair Bolsonaro, ele praticamente se notabilizou na Câmara dos Deputados e na imprensa por declarações como a defesa da castração química e a preferência, ele chegou a comentar isso, de que a preferência é por um filho morto a um filho gay. Se segue as mesmas linhas do presidente da República, você também, como presidente de partido, só que aqui em Araraquara, você também faz esse tipo de comentário, essa análise? Negativo, negativo. Isso você está fora? Estou fora e provo para vocês. Tem um senhor ali, Beirana Austin Luiz, faz dois anos que eu acompanho ele, levo almoço, levo janto. Inclusive, quando eu faço live, ele faz uns trabalhos aterzanais com bambu, né? E ele é homossexual, mas eu não procuro saber se ele é homossexual, se ele... Eu ajudo ele porque ele é um ser humano. É um ser humano. Você entendeu? Então, eu vou lá todo dia, pode ir lá à noite, lá, que eu levo comidinha para ele, levo almoço para ele. Ele, uma vez por semana, vai à minha casa tomar banho, entendeu? Então, isso não tem nada a ver. Outra coisa, já adiantando, tem as polêmicas sobre a questão racial, Eu tenho uma filha adotiva e, quando eu fui participar do processo de adoção, eu não fiz questão. Teve a oportunidade, a Brenda Monteiro, que eu amo muito, é negra. Então, é outra questão que, às vezes, as pessoas vêm com polêmica e estão... Isso já demonstra o seu espírito de criação. Exatamente. Então, não tem nem como a pessoa... Ah, mas você é Bolsonaro, você é racista. Não tem nada disso, não. Inclusive, se eu estiver passando na rua, uma pessoa cair ou acontecer algum acidente, imediatamente eu vou ajudar a pessoa. E eu não vou perguntar para ela que partida ela é, se ela é gay, se ela não é. Isso não interessa. Então, eu acho que existe muita polêmica sobre isso. Também acredito que as pessoas de esquerda, na mesma situação, se estiver passando na rua e alguém cair, eu acredito que ela não vai perguntar se ela é Bolsonaro ou se não é. Eu acho que ali é o instinto de ser humano, um dever, sei lá, e ajudar. E não perguntar partido, cor, ou sexo, ou ideologia, que ideologia que você é ou não é. Entendeu? Então, já acaba com essa polêmica. Exatamente. Bem, o patriota, por ter um presidente tipicamente evangélico, aliás, não temos nada contra os evangélicos, só temos a elogiar o comportamento desta doutrina cristã, que muito tem contribuído com a formação dos nossos cidadãos. E você acaba de citar aí dois exemplos importantes que demonstram esse espírito de trabalho pelo ser humano. É por conta dos evangélicos que o partido tem crescido, crescido tanto, tornando-se uma das principais agremiações do país? Eu não diria que é por causa dos evangélicos, é por causa do patriotismo mesmo, entendeu? E às vezes as pessoas misturam, acham que o partido é um partido só para evangélicos. E eu vou provar também que não. Dentro do meu partido aqui, em Araraquara, eu tenho o presidente da Federação Espírita de Umbanda de Candomblé do Estado de São Paulo. A gente não tem problema nenhum com religião. Tem católicos, eu tenho evangélicos, eu tenho bandista, eu tenho espírita, entendeu? Eu não tenho problema nenhum, mesmo porque não adianta. Por isso que chama partido. Tem pessoas que pensam diferente. Não adianta eu pôr uma pessoa só de um segmento, o partido não vai crescer. Então, e outra, o eleitor tem opção, né? Ele tem o evangélico, ele tem o católico, ele tem o professor, ele tem a dona de casa. Então, não tem problema em restrição nenhuma, referente nem à profissão, nem à religião. Então, e um respeita o outro, entendeu? Vocês preparam, doutor Lapena, como você já disse, e o preparam como pré e depois como candidato a prefeito de Araraquara. Dentro da sua ótica partidária, Pedro, como está Araraquara política e administrativamente? Você fala Araraquara. Eu acho que, acho não, com certeza, administrativamente, Araraquara não está acompanhando o que realmente a população quer de Araraquara. E fica essa lacuna de que as pessoas querem para Araraquara e batem na tecla na questão da honestidade. Hoje, basicamente, é claro, tem outras pautas, outras razões para a gente trabalhar politicamente, mas as pessoas mais batem é a questão da honestidade e da corrupção. Que sempre as pessoas tomam cuidado, principalmente com redes sociais, por causa de processo, mas nos bastidores, fora das câmeras, fora, todo mundo sabe o que acontece. Eu não posso falar aqui também, mas a gente sabe dos problemas de Araraquara no centralizado, a gente sabe de problemas de Araraquara dentro da prefeitura, entendeu? Então, a população, existe mudança. A população, a gente sabe que o Edinho vai para o quarto mandato, se ele ganhar, e sempre ele ganha na divisão, não é na maioria. Porque se fosse uma eleição, aqui, infelizmente, não tem segundo turno, porque para ter segundo turno tem que ser acima de 200 mil habitantes. Então, sai aqueles candidatos, divide e ele ganha na maior divisão, e não na maioria. Porque se tivesse segundo turno, os números dizem que 60% não votariam em Edinho. Então, como divide, não tem segundo turno, ele fica com a maior porcentagem. Então, isso mostra que a população não é coerente com a administração e o trabalho atual da prefeitura de Araraquara. Bom, se a administração está encontrando problemas dentro do centralizado, como você disse, e encontrando problemas dentro da própria prefeitura municipal, elegendo-la a pena, você acredita que os problemas de Araraquara estarão definitivamente resolvidos? Olha, eu não sei se em quatro anos a gente pode dizer que vai definitivamente estar resolvido, mas que a gente vamos trabalhar para mudar isso, pelo menos nos primeiros quatro anos, fazer uma gestão que já possa mudar pelo menos 70% disso e concluir com 100% com mais quatro anos, principalmente que o nosso pré-candidato a vice é o Coronel Prado. E quando o Coronel Prado, a gente foi fechar a decisão dele e fazer a parceria com o La Pena, o Coronel Prado só pediu uma coisa para a gente, quero trabalhar. Por que quero trabalhar? Porque normalmente os vices, já teve em gestão passada aí, eu não vou citar nome, o vice-prefeito ele ganha e ele fica lá na salinha dele lá e não pode fazer nada, porque o prefeito não deixa. Então, o acordo que ele teve com o La Pena é que ele vai trabalhar, que ele vai participar, que ele vai fiscalizar, ele tem experiência nisso, fiscalizar licitações, fiscalizar centralizado, né? Então, não vai ser apenas um vice de figuras, ah, é o vice, para a hora que precisar o prefeito viajar, ele vai... Não, ele vai atuar do primeiro dia, claro que se o La Pena, a gente ganhando a eleição, não é o La Pena que vai governar, é La Pena e Prado que vai governar Araraquara, você pode ter certeza. Mas o La Pena ganhando a eleição, qual seria o projeto para a cidade? Pois o que nós temos visto são críticas à atual administração, porém dirigentes partidários, eles aqui vêm e falam e fazem críticas, mas deixam de oferecer alguma proposta, alguma sugestão para que a situação melhore. Eu gostaria de entender se o patriota, ele tem efetivamente algum projeto para Araraquara. A gente tem, a gente só está tomando cuidado, Ivan, porque o que acontece? A nossa legislação eleitoral, ela é muito complexa e confusa. Inclusive, hoje eu estava chamando a atenção de lideranças lá no pessoal de São Carlos, porque eles soltaram uma matéria meio que falando de plano de governo, e aí é confusa, às vezes você vai falar das suas ideias, eles podem achar que é campanha antecipada, já está divulgando o plano de governo, o plano de governo tem que ser registrado, então a gente está tendo cautela para não estar divulgando. Inclusive, as pessoas ficam na rede social, mas fala seu projeto, a sua ideia para o governo, e a gente toma esse cuidado de não estar falando, porque o juiz, alguém pode denunciar e o juiz pode entender que aquilo foi campanha antecipada. Ah, vocês já estão soltando o que queira ou não queira, se eu falo que uma, desde que não seja, mesmo que não seja 100%, mas fale alguma ideia do plano de governo, e uma ideia boa, e eles podem entender, ah, você soltou adiantado aí o plano de governo, pode não pugnar a candidatura, mas pode dar uma multa, e as multas do TSE não é baixa, são multas altas, entendeu? Ô, Pedrinho, a pandemia, ela esculhambou a economia mundial, vamos dizer assim, mas vamos trazer o assunto para o nosso quintal. Araraquá. Atrapalhou bastante a vida do empresário, do empreendedor, pequenas empresas fechando, hoje fiquei até mesmo entristecido, porque passando ali pela Avenida 36, observei que uma escola de futebol para garotos também tem uma placa de aluga, se era do Volnei, e isso nos deixa naturalmente entre si, pelos rastros, né, lamentáveis que foram deixados pela pandemia. Vocês teriam, então, algum plano específico para a economia aqui em Araraquara, pois há muito tempo também não se vê uma grande empresa, isso bem antes da pandemia chegar, a gente não se vê empresa de grande porte chegando aqui em Araraquara, e o que se observa hoje, pequenas fechando. Então, temos sim, eu não, claro que não vou poder falar detalhes, inclusive, antes de vir para cá, por coincidência, recebi uma ligação, né, do João Batista, assessor do deputado Castelo Branco, que esteve aqui na região fazendo algumas agendas, e me falando exatamente isso, de um grupo de empresários aí, que quer trazer um investimento aí de mais de 220 milhões, né, e que queria marcar uma reunião com o Patriota para estar discutindo e conversando referente a esse assunto. E aí, voltando à pandemia, com os pequenos empresários, a gente também temos ideias aí, porque a gente acredita que até o fim do ano, mesmo que vá se liberando um pouco o comércio, ainda vai ter reflexo, eu acredito que ainda vai ter reflexo no final do ano, estão muito preocupados, tem a questão do Natal, do Ano Novo, e os comerciantes, você sabe, né, sobrevivem disso. Realmente, só tem razão, eu tive notícia aqui no shopping, eu não sei se é oficial isso aí, mas eu tive notícia de fechamento de 40 lojas, isso só dentro do shopping, né, você imagina por aí, tem um monte, você vê um monte de lugar alugando, é muito preocupante, mas a gente tem planos, sim, para estar elaborando algum trabalho para estar incentivando o comerciante, e até mesmo os clientes a estar indo para o comércio, fazer a economia girar. Nós estamos conversando aqui com o Pedro Monteiro, que é presidente do Patriota em Araraquara, e nós gostaríamos também de informar que quem apanhou esta reportagem aí pela metade, gostaria de observá-la por inteiro, que este material já está disponível em todas as ferramentas das redes sociais. Aí vocês poderão ver o bate-papo que nós estamos tendo aqui com o Pedrinho. O La Pena, ele é um profissional de talento reconhecido, eu mesmo confesso que admiro o trabalho que ele realiza como médico aqui em Araraquara. Como médico, como pai de família, ele apresenta exemplos que o dignificam e lhe dão o fortalecimento necessário para enfrentar os seus adversários. Mas os seus próprios amigos políticos, eles chegam a dizer que, como candidato, o La Pena poderia ser um pouco mais ousado, um pouco mais agressivo, que ele nunca teria ousado meter o pé no barro para pedir voto de porta em porta. Isso é verdade ou vocês estão já tentando apagar essa imagem que mostra o distanciamento do La Pena de classes mais simples? Não, 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 não concordo. Isso aí é, para mim, na minha opinião... Virou lenda? É. Eles estão tentando fazer isso para quê? Para tentar denegrir a imagem dele, coisa do tipo. Por quê? Porque se tem uma pessoa da política que eles não têm o que falar para apontar o dedo e falar mal, é o doutor La Pena. Então, eles querem achar algum assunto que queime a imagem e tire a credibilidade. Como não tem, né? Tem muitos aí que é envolvido, tem o dedo em corrupção, enfim, muitas polêmicas. Mas o La Pena não tem. Então, aí eles tentam criar essa... Rotular o La Pena de como ele não amassa barro, ele não vai na periferia, enfim. Eles têm que... Alguma coisa eles têm que achar, né? Estão tentando fuçar, tentando, mas não acham. Porque o La Pena é diferente de tudo que eu já conheci na política. Inclusive, as minhas trocas de partido foi exatamente por isso. Porque a hora que você está no partido, aí você começa a ver as coisas, como é que é, e acaba tendo que trocar de partido. Então, isso para mim aí é lenda, como o senhor mesmo disse. Eles tentam emplacar isso aí no La Pena porque não acham um outro assunto para denegrir a sua imagem. E não vão achar. Você pode ter certeza aí que eles não vão achar. Você comentou agora que saiu de alguns partidos, passou por alguns partidos em função das coisas que você observava, não à distância, mas principalmente bem de perto. E isso fez com que você mudasse de ideia e mudasse de partido também. O que é que é mais triste nesta situação que você teria observado? É a transformação do partido político em balcão de negócios? Também. São muitas coisas que acontecem. Tem muitos partidos que eu passei aí, principalmente o último partido que eu passei. A gente se... Sabe, a gente vem quando... Principalmente eu, quando pego uma coisa para fazer, eu visto a camisa. Aí você quer trabalhar, você quer fazer acontecer, dar ideias de projeto. Para vocês terem ideia, eu tentei levar o doutor La Pena quando eu estava no Democratas. Esse foi o último partido? Foi o último partido. Eles não deram nem bora, não deram nem... Eles fingem que você nem... Vai ser um zero à esquerda. Aí a hora que eu vi que poderia correr o risco do La Pena e eles fazerem o que fizeram comigo, isolar, liguei para o doutor La Pena e falei, doutor, não adianta não, porque eles não... Você ir por isso, só para ser um filiado, não adianta. Eles não respeitam a sua história, não... Depois que ele veio o Patriota, eles foram atrás dele, né? Mas aí o doutor La Pena já tinha escolhido o Patriota. Mas é muito complicado. É que a gente não pode falar os que acontecem nos bastidores, principalmente citar nome, porque é muito complicado. Qualquer coisinha o pessoal quer processar, né? Mas são coisas que deixam muito triste. E as pessoas perguntam, qual foi o segredo que você conseguiu montar uma chapa muito forte do Patriota? O segredo foi agir com transparência, agir com transparência e com verdade. Por quê? Você vai montar, tem partido aí que vai montar, o cara, o presidente do partido, ele não mostra a chapa. Entendeu? Ele só chama a pessoa para ir para o partido, não, a chapa está forte, mas não mostra, eu não, mostrava para todo mundo, quer vir, está forte o partido, está aqui, ó. transparência. Não ficar escondendo, tem partido que esconde e na última hora coloca candidatos lá no partido sem nem dar conhecimento aos outros pré-candidatos. Entendeu? Então, o jogo é pesado. O jogo é pesado e o jogo é sujo. Entendeu? E tem que ter, eu vou ser sincero, tem que ter estômago para ir na política. Ah, mas por que você está na política? Estou na política porque é a política que governa a minha vida. Se eu não estou na política, então eu tenho que aceitar do jeito que eles impõem lá e acabou. Entendeu? Mas que política, é isso que a gente está tentando fazer, tentando mudar, né? E como é difícil trazer pessoas do bem, pessoas boas para a política. As pessoas do bem não querem vir, né? E diz o ditado. Quando, quando, quando as pessoas do bem cruzam os braços, né? o mal predomina. Então, as pessoas do bem têm que começar, eu sei que é difícil, começar a descruzar, começar a agir, porque é difícil. É o caso que aconteceu ontem naquele voto do veto do prefeito, né? Sobre o portal da transparência e aí a divulgação de empresas, né? Que, ao vencendo uma licitação, essa empresa, ela deve ter a divulgação do nome dos seus diretores, dos seus funcionários, do que vai fazer, quanto vai receber. Eu acredito que talvez seja o início de um processo de transformação, porque se o vereador, ele for seguir o que manda o partido, às vezes a determinação vem de cima e faz com que aquele vereador tenha até modificação no seu modo de pensar, no seu modo de agir. Eu gostaria imensamente que todos fossem pela sua inteligência, pela sua sabedoria, pela sua convicção de uma forma individual sem ter rédeas para poder segurar. Eu penso dessa forma, até gostaria de cumprimentar os vereadores que agiram desta forma ontem. Nós sabíamos que os vereadores do PT, os quatro do PT, votariam favoravelmente ao prefeito Edinho Silva, uma questão muito natural, mas, ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer o papel daqueles outros que votaram favoravelmente contra o veto do prefeito e agora a situação vai se resolver de outra forma, é evidente, mas isso muda e deixa transparecer claramente que há possibilidade de se fazer política sem ter envolvimento ou então cabresto para poder impedir que a comunidade ela seja beneficiada. Isso é muito complicado, isso aí é para resumir, quem não deve não teme, por que que vai contra um projeto que traz transparência? A própria palavra já diz transparência, então quer dizer que você está indo contra a transparência, porque quem não deve não teme, então parabéns aos vereadores que votaram a favor do veto do prefeito, na verdade eles vetaram o veto, o veto, então é muito complicado, que é o que eu te falei, é onde entra o que eu falei aqui o tempo todo, transparência, a população, estou na rua aí e eu vejo, a política está desmoralizada, não é só araraquara não, viu, toando a região aí eu vejo, o Brasil todo, a política está desmoralizada por falta de transparência e que o pessoal bate na teca, mais uma vez eu vou repetir aqui, honestidade, pessoal, bom, quem acreditava que o Bolsonaro ganhava a eleição? Em cima do que pauta que o Bolsonaro ganha a eleição? É honestidade, entendeu? Ele até usou aquele jingle, né, me chama de corrupto, me prova, o próprio Joaquim Barbosa, você deve ter visto um depoimento dele que ele falou, o único que não tem nada é o, não sou eu que estou dizendo, o Joaquim Barbosa, vocês podem procurar na internet aí, vocês vão ver, tem uma entrevista do Beira Mar também, você chega, não sei se você chega a ver, depois eu te mando, o Beira Mar falou, eu compro qualquer um, só não compro o Bolsonaro, é o único que não é corrupto. Então, tem essa entrevista, se vocês procurarem, que vocês veem. Então, quem fez, quem fez o Bolsonaro chegar onde chegou, foi essa desmoralidade que está a política, as pessoas, está desacreditado, está desacreditado, né, então, infelizmente, é, esse fato é um fato que pesa muito aí para, negativamente, política, hoje você ser político não é fácil, você falou que é político, já acha que você é ladrão, entendeu? Então, é complicado. E você tem encontrado esse tipo de argumentação também? Tenho, você vai falar sobre política? Qualquer coisa, ou, já fala, está na política, é piadinha para lá, não é fácil, por isso que eu falo, por que você acha que as pessoas, isso é um dos fatores, que as pessoas de bem estão fugindo. Porque se vem, vai levar piadinha, essas piadinhas, por causa dos, por causa dos ruins, os bons pagam, né? Porque tem o ruim, isso é uma maioria, infelizmente, é verdade, não adianta eu querer vir falar, jogar confete aqui, falar que é mentira, que política é tudo, não é, não é, não é fácil. Eu já pensei, seu Ivan, abandonar, eu já pensei, mas pensei assim também, falei, será que, não é só a minha vida, é a vida dos familiares, amigos, todo mundo, nossa vida é governada pela política, desde quando a gente nasce, até com o momento que a gente morre, tudo passa pela política, eu estou errado, tudo passa pela política, então como eu vou deixar eles governando? Então, eu sei que é um trabalho de formiguinha, não é fácil, mas, eu acho que todos têm que participar da política, principalmente as mulheres, o senhor não sabe a dificuldade que é trazer mulher para a política. Elas não querem saber. Não querem, todos os partidos têm dificuldade, estou sabendo aí que tem partido que não vai conseguir lançar a chapa inteira de homem, a chapa aqui em Araraquara no caso é 27, 30% tem que ser mulher, 18 homens e 9 mulheres, e tem partido que tem os 18 homens, mas não tem as 9 mulheres, cada mulher elimina, em média, acho que 2 homens, então se uma mulher desistir ou não quiser sair, tem que eliminar 2 homens, então é complicado, é a regra, mas não é que os partidos, isso em geral, não é o que os partidos não querem as mulheres, as mulheres que não querem entrar na política, não querem participar, então já aproveita aí, mulherada, vem para a política que precisa de vocês também. Na semana passada, o Coca, o Prado, o La Pena, eles estiveram reunidos, eles são pretensos candidatos nas eleições municipais de 2020. Também participaram deste encontro, o Milton Cardoso, o Juninho, que é médico, o Marcelo Caramuru, que é presidente de uma agremiação política, está certa aqui em nossa cidade, o DEM, se não me falha, é memória. Muito bem, por que essa reunião? É, essa reunião não participou nenhum dos presidentes, nem o Elton Travessolo do Podemos. Mas tinha o Marcelo Caramuru. Ah, sim, da nossa parte, é, sim, da parte deles, da parte deles. Tinha, só da parte do DEM, do Democratas, tinha, né? Isso. Não estava, só para concluir aqui, não estava eu do patriota, não estava o custódio do PSL e não estava o Elton Travessolo do Podemos, né? Eles quiseram, a gente está aberto ao diálogo, eu queria conversar, né, que o doutor La Pena comunicou, o DEM está pedindo uma reunião, quem pediu essa reunião foi o DEM, quem articulou foi o DEM e aí foi o DEM e o COCA, né, não foi o presidente e eles bateram um papo lá, eles queriam, segundo a proposta do COCA lá, é que ele quer sair na casa, não, não tem condição e o doutor La Pena firmou lá na frente dele lá que o Prado já está fechado como meu pré-vice aqui e é do fio do bigode, palavra é palavra e isso é uma coisa, é uma das coisas que a gente, né, tem, o que tem feito a gente crescer é ter palavra, deu a palavra, acabou, entendeu? Então, não foi nada de jeito nenhum. O que que se propor lá, mas não... O próprio custódio, ele comentou comigo que o objetivo do partido dele, ele não participou da reunião também pelo PSL, mas que o objetivo do partido dele é seguir sozinho, marchar sozinho, pode evidentemente aparecer algum outro partido para fazer uma composição, porque é a oportunidade do PSL se mostrar que em Araraquara pode até que não vença as eleições, eles têm a convicção que sim, mas o partido, ele tem que fazer a história com as suas próprias pernas, suas próprias mãos. Pelo menos ele disse isso também, que não há possibilidade de um fechamento neste momento, né? Então, vamos seguir. Vamos aguardar, porque até a convenção você sabe como que é política. Já marcou data da convenção? Nós temos uma pré-data aí, marcada, né, sem ter com o Elton Travessolo, né, o Coronel Prado, o doutor La Pena e o Waldir Massucato, que faz parte da Executiva Estadual do Patriota, e a gente chegou numa data, eu só não vou estar falando a data aqui, que eu não sei o regulamento da lei, se pode divulgar a data já, se não pode, tudo tem punição, por isso que tem que tomar muito cuidado, mas assim que tiver lá permissão já, porque todo regulamento é assim, tal data pode fazer isso, então eu acho que ainda não está na data de divulgar a data da convenção, né, a convenção, ela é do dia 31, você tem que escolher um dia, do dia 31 ao dia 16 de setembro. Pedro, eu encerramento do nosso programa, quase 30 minutos aí, que nós estamos batendo, 40 minutos, nós estamos batendo papo, e o tempo passou, mas pelo que você me explica, o partido, ele faz o La Pena, ou será que o La Pena faz o partido? Para o eleitor, quem você acha que é o mais importante nessa situação? Olha, eu acho que é 50%, 50% do Patriota, 50% é La Pena, não acho que fica só no La Pena ou só no Patriota, somos um time, e outra, tem a questão do, vamos respeitar também, do Coronel Prado, do time do Podemos, que é um time maravilhoso, então somos um time, ninguém faz nada sozinho. Ai, Pedrinho, você montou o Patriota, não, sozinho, ninguém faz nada sozinho, eu estive ajudando aí nos bastidores, o Aldo de Massucato, a minha executiva, o meu vice-presidente Wagner Santos, tem minha secretária lá, a Tabata Manzoli, a minha tesoureira Glaucia Cani, então é um time, eu não vou falar o nome de todos aqui, senão posso acabar esquecendo, mas é, sozinho ninguém faz nada, entendeu? O La Pena sozinho, ele não faz nada, e nós sozinhos também não faz nada, é um ajudo o outro, e sem o Podemos também, então, se ganhar a eleição, deu resultado positivo, não foi só o La Pena, não foi só o Pedrinho, não foi só o Prado, foi um time, é um conjunto, né, de forças para chegar num objetivo, mas esse negócio de só o Patriota, só o La Pena, só, não, somos um time, e isso vai dar a força para chegar num resultado final. bom, você pode abrir o coração agora e falar o que você deseja à população de Araraquara através da TV RCA. Eu quero agradecer muito, seu Ivan, o seu canal de comunicação, de imprensa, é diferenciado, eu tive a honra de estar indo lá na Unip, né, no dia que o senhor recebeu um título lá, uma homenagem, fiz questão, cheguei lá, fiquei até o fim lá, a sua equipe também, principalmente a Suzy, eu falo, não vou citar nomes aqui de jornais, né, mas a gente compara, então a gente sabe, eu até vejo que o senhor recebe crítica dos dois lados, ideologicamente, né, falando de partido, da esquerda e da direita, quando eu falar da esquerda é porque é do lado da direita, quando o senhor fala da direita, então vê que o senhor é imparcial, se eu tiver que falar da esquerda, eu falo, se tiver que falar da direita, tem outros jornais aí que fica só de um lado, né, e quando não fica fazendo matérias tendenciosas, eu nunca vi isso aqui no jornal, então isso é um jornal de respeito, é para se respeitar, e só quero agradecer a todos aí, a todo o seu público, dizer que o Patriota é um partido de todos, né, é um partido de Patriota, ser Patriota é um dever de todos, esse negócio de, de, questão de, homossexual, de negro, isso aí não tem, acabei aqui de provar aqui para o senhor Ivan, né, a questão do, do senhor Dair, que eu diariamente vou lá levar a comidinha dele, ele vai lá e abre as portas da minha casa, para ele tomar banho, se alimentar, trocar de roupa, minha filha Brenda, que eu amo tanto, entendeu, então isso daí é lenda, não existe isso daí, aqui no Patriota não tem, tem espaço para todos, para branco, para negro, para amarelo, para gay, para hétero, todos são respeitados, todos, né, e eu queria presentear o senhor aqui, aproveitar a oportunidade, é uma revista do Patriota, de olhos nas eleições de 2020, né, é feita pela FEM, Fundação Nacional Ecológica, que é ligada ao Patriota, e tem a outra aqui, a outra edição também, o partido quer ajudar e mudar o Brasil para melhor, né, então, vou deixar esses dois exemplares aí do senhor, e muito obrigado, parabéns pelo trabalho que está fazendo aí, de estar ouvindo todos os presidentes, eu nunca vi, não me recordo aqui de ter visto, outros canais de comunicação, já vi ouvindo vereadores, prefeitos, deputados, mas presidente de partida é a primeira vez que eu vejo, interessante, interessante ouvir como que os presidentes pensam, e quem é o presidente, né, conhecer a história do presidente, muito bacana. Exatamente, foi uma ideia da nossa equipe de jornalismo, e que nós estamos levando avante, afinal de contas, vocês merecem o nosso respeito, não apenas as críticas que fazem, às vezes, são contundentes, contra as agremiações partidárias, mas é importantíssimo que se conheça, a vida de um presidente de um partido. Aliás, eu gostaria de abrir aqui um parênteses, porque na semana passada, nós entrevistamos uma merendeira, que é presidente do PSOL. Muito bem. E me surpreendeu a entrevista que ela concedeu à TVRCA. E hoje nós estamos entrevistando um motorista profissional. Já como disse lá naquela oportunidade, não é atividade absolutamente que nós vamos falar de uma forma depreciativa, absolutamente, todas as profissões são importantes. O mundo é uma camada de necessidades, onde o deputado, ele precisa do gari, ele precisa do homem da limpeza pública, para poder apanhar o lixo que ele coloca na rua. Com certeza. Então, eu sempre vi desta forma, o deputado também é importante na hora de fazer a lei. O verdureiro é importante na hora de fazer o plantio. Então, tudo isso, nós devemos respeitar e ter gratidão a Deus, pela sabedoria que Deus proporcionou a cada um. Mas, então, eu estava dizendo que na semana passada, nós trouxemos uma merendeira que é presidente de um partido. E hoje nós estamos trazendo um motorista profissional, que é presidente de um partido. E o que observamos é o interesse desta gente mais humilde, mais simples, na frente das agremiações partidárias, acabando com aquele estigma de que apenas advogados, professores, jornalistas, doutores, assumiam essa responsabilidade. E, na maioria das vezes, aquele que está embaixo, ele sente muito mais o problema, ele sente muito mais a dificuldade do que aquele que é letrado. Então, eu quero cumprimentar o Pedro nesta oportunidade, como também relembro e cumprimento a merendeira que nos deu a entrevista na semana passada, presidente do PSOL. E não é a sigla partidária que vai mudar o nosso pensamento em relação à vida de uma cidade. Então, eu queria pedir a oportunidade aqui até para estar estimulando as outras pessoas. Eu tinha essa visão, que quem tinha que ser, antigamente, quem tinha que ser presidente, porque era essa visão que me passava, que presidente de partida era só advogado, doutor, só quem tivesse diploma. E não é. As pessoas de baixo, comum, tem que ter coragem e vir, procurar pesquisar. Claro, de acordo com o que você pensa, ninguém, se fosse todo mundo pensasse igual, o que seria? Cada um tem o direito de respeitar a democracia que está na Constituição, mas não tenham medo. Procure pesquisar os partidos, se aproxime de partido, não precisa ser, como o seu Ivan aqui falou, precisa ser diplomado para ser presidente do partido. Inclusive, eu rejeitei ser presidente do partido. Chegou uma hora que eu vi que vai, não, tem que... É um desafio, vou aceitar. E estou, aos pouquinhos, estou trabalhando humildemente, aceitei o desafio e estou tentando fazer a diferença. Então, incentiva as pessoas simples a estar participando mais da política e não tenha medo. Como ele disse aqui, a merendeira estava aqui a semana passada e hoje o motorista de ônibus. Garanto que se você puxar lá, atrás aí não tinha merendeira e nem motorista de ônibus, presidente de partido. E isso está mudando a visão das pessoas. As pessoas estão vendo que pode participar, que pode ser a diferença na política. É, só para finalizar então, nós conversamos aqui com o Pedro Monteiro, que é o presidente do Patriota em Araraquara. Mas a finalização fica por conta de um recado. Que as lideranças dos bairros, e cada bairro tem várias lideranças, que vocês que são líderes comunitários, que vocês não se deixam levar pelas conversas dos políticos, notadamente daqueles que já ocupam cargos eletivos. Vocês devem seguir as suas próprias convicções, deixem de promover acordos, escusos, afinal de contas, estes acertos, estes acordos que passam despercebidos, não vai apenas favorecer a você, vai prejudicar uma comunidade no seu todo. Este é o nosso recado. Muito obrigado, Pedro. E até a próxima quarta-feira, quando aqui estaremos para um novo ponto de encontro pela TV RCA. e à disposição de vocês todos, em todas as ferramentas das redes sociais, está o nosso programa. Muito obrigado, um abraço.